No outro vídeo, a gente falou sobre termos mais técnicos em relação à poesia. Agora, a minha proposta é que você me acompanhe numa interpretação de poema, de um poema específico, certo? Vamos lá. Como eu investigo um poema? O que eu preciso fazer para conseguir chegar numa interpretação boa? Primeira coisa, escolher um poema. Ok, parece fácil. Verificar o contexto, investigar a forma, investigar o conteúdo e conectar as informações relevantes, certo? Primeira coisa, vamos lá. Escolho um poema. Nesse caso, eu escolhi um poema chamado Mal Secreto, de um autor brasileiro, Raimundo Correia. É um poema que eu gosto bastante, mas eu vou ler aqui com vocês, porque talvez a primeira leitura seja esquisita. Vamos lá. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, Tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse. Se se pudesse, o espírito que chora ver através da máscara da face, Quanta gente, talvez, que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. É um bom poema, é um bom poema. Talvez você agora esteja se perguntando o quê? Tem de nada. Calma, vamos lá. Então, no meu método, eu acho que assim é mais fácil, pelo menos para mim. Vamos ver se você concorda comigo, né? Então, primeiro, verificando o contexto, a gente tem que Mal Secreto é um poema escrito pelo Raimundo Correia, que é esse tio que aparece aí com essa cara bastante digna, e ele viveu no Brasil entre 1859 e 1911. O poema mesmo, Mal Secreto, foi publicado no livro Sinfonias, de 1883. Para que a gente precisa saber disso? Por quê? Tanto nessa época no Brasil, as pessoas de mais riqueza, como era o caso do Raimundo Correia, eles eram muito ligados em cultura e erudição. Quer dizer, era muito importante para a sociedade brasileira, para a alta sociedade brasileira, demonstrar que tinha conhecimento, que tinha cultura. Isso mostra-se muito naturalmente no parnasianismo, que é a escola literária dessa época aí, na qual o Raimundo Correia se inscrevia, que vai trabalhar muito com mostrar domínio total de linguagem, mostrar domínio do poema, certo? A poesia era vista como uma forma perfeita de expressão, e não só isso, quanto mais perfeita ela fosse na estrutura, na métrica, nas rimas, mais perfeito o poema era. E, inclusive, o Raimundo Correia, ele é um dos autores que fazem parte dessa tríade parnasiana, quer dizer, ele é um dos... Opa! Ele é um dos três poetas mais importantes do parnasianismo no Brasil, certo? Vamos guardar essa informação. Investigando a forma, a gente vai ter o quê? Esse poema aqui, primeiro padrão que a gente verifica facilmente os blocos, as estrofes. Temos, então, quatro estrofes. Olhando aqui um padrão que a gente já conhece, quatro versos aqui, quatro versos aqui, três versos aqui, três versos aqui. Primeira coisa, a gente vai ter um soneto. Depois, se a gente olhar as rimas, né? Já rolou aí uma animação fora de hora, a gente vai ter o quê? Mora, do primeiro verso, rimando com devora, rimando com chora, rimando com agora. O nasce rima com estampasse, que rima com face, que rima com causasse. E percebam aquilo que eu falei para vocês. Você não precisa ter a escrita igual para ter a rima, certo? Rima é som. Pouco me importa como eu escrevo a palavra, se ela tem a mesma sonoridade. Voltando lá, nós temos o consigo, que rima com inimigo, cancerosa, que rima com venturosa, e existe, que rima com consist. Usando lá a estrutura técnica, se a gente for pensar nisso aqui num diagrama de cores, olha que bonito que fica essa repetição de sons. Indo lá para a estrutura técnica mesmo, a gente vai ter as rimas em ABAB, e depois, né? CCD e EED, certo? Vocês se lembram do que a gente chamava essas rimas aqui? Rimas alternadas, certo? Percebam que o padrão de rimas é bem rígido. Não tem uma rima nada a ver no meio aí. Guarde essa informação. Bom, continuando a investigação da forma, a gente vai cair na escansão, que é a métrica do poema, certo? Lembrando que a escansão a gente vai fazer até a última sílaba tônica de cada verso. Então, em mora, nasce, devora e estampasse, a gente só vai contar até o M, o Mó, o Nas, o Devora e o Estampasse, certo? A gente vai desconsiderar essas últimas sílabas, que são as átonas, para a nossa contagem. Então, olha lá. Contando aqui, se a cólera... Vamos lembrar que quando a gente tem duas vogais juntas, elas vão ser juntadas no mesmo som, na mesma sílaba. Então, se a cólera, que espumador, que mora... Devo estar parecendo uma idiota falando dessa forma, mas um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Temos dez sílabas poéticas no primeiro verso. Uma coisa que ajuda muito a gente a pensar também em forma é pensar na época. Você lembra que eu falei do contexto, né? Raimundo Corrêa, tanto no parnasianismo e levando muito a sério o parnasianismo, ele vai levar a sério também a métrica do poema. Então, se a gente percebe que são dez sílabas poéticas e, sei lá, tira a prova real com qualquer outro verso e tiver também um padrão de dez, todo o poema vai ter dez. É pela lógica, certo? Então, a gente vai pensar nesse poema com essas dez sílabas poéticas. A gente pode verificar com as outras, né? Fazendo uma contagem rápida aqui. Você vai ter... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez sílabas também no segundo verso. E isso também vai se repetir nos outros versos também, certo? Então, aí a gente vai ter essas dez sílabas poéticas em todos os versos. Que é a nossa métrica. Agora, investigando o conteúdo, a gente vai olhar para o que significam as coisas, certo? Mal secreto, a gente vai primeiro pegar as palavras e expressões desconhecidas. Por quê? Porque tem um monte, né? Já que é um texto mais antigo, né? Século XIX, muito preciosista, né? Para mostrar todo o domínio de linguagem que existe, vai ter palavras bizarras, né? Punja, que é uma que eu selecionei. Atroz, recôndito, chaga, cancerosa, ventura, venturosa. Tudo isso parece bizarro para a gente. Bom, pensem que esse tudo que punja está do lado de tudo que devora. É como se fossem coisas parecidas, sabe? Sem a gente precisar procurar no dicionário, a gente pode perceber que punge o coração é um troço ruim. É um troço que está equiparado à devora. Então, negativo, certo? É atroz. Atroz não tão difícil assim, né? Atroz é uma coisa terrível. Recôndito, inimigo. Como invisível. Olha só, a palavra invisível aqui, ela vai ajudar a gente a entender o que é esse recôndito aqui, certo? Se o inimigo, ele é recôndito, e ele é comparado a uma coisa invisível, a gente pode perceber que é algo que não é mostrado, é algo que é guardado. Daí vai ser o significado do recôndito, certo? E ventura e venturosa, pelo contexto, vai ser um pouco difícil de conseguir chegar à conclusão, mas essa aventura vai ser no sentido positivo. Então, cuja única aventura consiste em parecer aos outros venturosas, cuja única graça, a única coisa boa é parecer para os outros que está bem, certo? Então, minimamente, a gente vai ter isso. Pensando nas figuras de linguagem, eu selecionei algumas aqui, como, por exemplo, cólera que espuma. Uma cólera que espuma. Isso é no sentido figurado, né? A dor que mora na alma, né? Uma dor morar na alma é um sentido figurado também. Devorar o coração, o espírito chorar, ver através da máscara da face, como a cara ser uma máscara. Essa chaga cancerosa, chaga ferida, essa ferida cancerosa invisível, certo? Tudo isso são formas de usar a linguagem, não da maneira usual, certo? Mas usar de uma forma conotativa, certo? De maneira geral, o que a gente consegue entender desse poema? Vou explicando aqui para vocês. Na primeira estrofe, a gente vai ter o quê? Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói, cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração, no rosto se estampasse. Basicamente, aqui, é uma condicional, uma condição, que seria, e se no rosto se estampasse? Quer dizer, se aparecesse no rosto das pessoas tudo o que vai de ruim dentro delas, né? A cólera, a raiva que elas têm, a dor que elas sentem, né? Tudo aquilo que machuca, que devora o coração. Então, se as pessoas mostrassem na cara aquilo que está dentro delas fazendo mal para elas, né? Segundo verso, a segunda estrofe vai ser exatamente uma coisa parecida com isso. De novo, uma condicional, né? Se a gente pudesse ver através da máscara da face, dessa máscara que as pessoas têm na cara, né? Que é não deixar transparecer aquilo que elas sentem de verdade. Então, talvez, quanta gente que causa inveja na gente, né? De parecer tão bem, e tão legal, e tão cheia de coisa massa, causasse piedade. Porque se a gente conseguisse ver o que vai dentro das pessoas corroendo elas, talvez a gente não tivesse inveja delas, delas estarem tão bem, tão felizes. A gente tivesse pena delas. Porque quanta gente que ri, né? Tanta gente que parece bem, tá feliz, talvez consigo traga invisível dentro delas esse inimigo, essa coisa ruim dentro delas. Então, quanta gente que ri, quanta gente que parece tão feliz, talvez a única alegria delas seja parecer alegre para os outros. Então, basicamente, o que a gente tem nesse poema? Esse jogo entre o que as pessoas aparentam para as outras e o que elas sentem de verdade. E de que forma aparentar para os outros acaba sendo uma forma de ostentação, uma forma de alegria, de parecer que tá bem, parecer uma coisa que não é. Então, no sentido geral... Então, para chegar numa interpretação final e abrangente, a gente precisa conectar os pontos entre contexto de produção, forma e conteúdo. Como a gente pode fazer isso? Bom, contexto de produção é um poema dentro do parnasianismo. E como ele é dentro do parnasiano, né? Como ele é dentro do parnasianismo, ele vai levar muito a sério a forma. Quer dizer, a estrutura é rígida. A gente comprovou isso. Quer dizer, ele tem uma estrutura de rimas que se repete, né? Ele vai ter a métrica exata em cada verso. Ele vai ser um soneto. Quer dizer, mais rígido que isso, não dá. Que é bem aquilo que os parnasianos buscavam. Quer dizer, a perfeição do poema através da forma dele. E como que o conteúdo se conecta nisso? O conteúdo para o parnasianismo, né? Que também aí a gente vai precisar resgatar esse contexto. Ele não era tão principal, certo? A questão principal da busca do parnasianismo, ela está conectada à forma. A virtuosidade da forma, né? E o conteúdo, ele pode ser um conteúdo mais banal, digamos assim. Que nesse caso é bastante banal. É o quê? As aparências enganam, certo? Então, é uma coisa bem normal. Só que é uma coisa extremamente normal, banal. É banal, né? Tem palavra melhor que isso. Que, quando ela é colocada nessa forma extremamente preciosista, ela fica mais elegante, ela parece mais complexa. Tanto que, a primeira vez que a gente lê o poema, a gente dá até uma petrificada assim, e pensa, meu Deus, não entendi nada. Mas se você vai investigando aos poucos, a gente percebe que, nesse caso, a forma é mais importante. Porque é um jeito do Raimundo Corrêa mostrar que ele era muito bom na construção poética, que ele é o mestre das palavras e tudo mais. Se a gente precisar atualizar o conteúdo, porque, às vezes, pode acontecer em alguma prova, alguma coisa assim, vestibular, essas coisas, atualizar o conteúdo, a gente pensa. Essa coisa de aparência. Mostrar o que não é e tudo mais. Como que a gente vê isso atualmente? Eu não sei se vocês já ouviram falar de umas certas redes sociais, mas é muito isso. A gente vive isso atualmente, na nossa época. Que é o quê? Você ostentar, você mostrar uma realidade que talvez não necessariamente exista. Você mostra, você, eu, todo mundo, filtra nessas redes sociais aqui realidades. Então, é normal a gente ouvir falar nossa, essa pessoa está querendo chamar atenção, porque posta foto demais. Ou a pessoa que posta muita foto de casal. Ah, será que eles estão tão bem assim como parece? E todas essas coisas. Quer dizer, é um conteúdo que foi abordado no século XVIII, que ainda é extremamente atual. Não percam isso de vista.